Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês algo que eu acho que é bem interessante, que é que a gente pode estar executando o GPT-2 ou rodando o GPT-2 no nosso PC. Isso é bem interessante porque alguns anos atrás, quando o GPT-2 foi lançado, era bem difícil executar esse tipo de modelo e não era bem disponível. Agora o GPT-2 é bem disponível e o que eu acho interessante sobre isso é que a gente pode esperar que no futuro a mesma coisa vai acontecer com o GPT-3 e possivelmente o GPT-4 pode ser bem mais leve na hora de rodar, o que significa que a gente vai poder estar rodando localmente esses modelos de linguagens que são capazes de fazer coisas bem impressionantes. Aqui a gente está na página do Rogue and Face e vocês podem ver que esse modelo aqui é treinado em inglês. Aqui tem um paper, tem um paper do blog post, do OpenAI. Então o maior modelo tem 1.5 bilhões de parâmetros. Eu acho que esse modelo que a gente está rodando aqui deve ter talvez, acho que 700 milhões de parâmetros ou algo assim. E aqui a gente está vendo o código, tá? O código é bem simples. Ainda estou usando essa variável para poder adicionar a pasta local. E aqui a gente tem o texto. Vamos executar. A gente pode vir aqui em performance, a gente pode ver o uso de VRAM. A gente está usando mais ou menos 1GB e ele deve carregar o modelo, né? Deve carregar o modelo em memória. Inclusive, esse modelo até é otimizado que é possível executar esse modelo no processador. Então a gente vai ver agora como é que está. Aqui, então a gente carregou aqui o modelo e a gente pode digitar um texto. Lembrando que aqui esse modelo apenas é um modelo de linguagem. Não é da mesma forma como o chat GPT foi treinado. O chat GPT, ele funciona como um chatbot. Ele foi realmente treinado para ser um chatbot que foi treinado com feedback humano. Então a resposta do chat GPT, teoricamente é possível fazer isso com o GPT-2, tá? Basta treiná-lo. E futuramente eu vou falar sobre alguns projetos que já visam fazer algo seminante ao chat GPT, que seria disponível para todos. Então vamos lá. É, The Quick Fox. Vamos ver se ele realmente vai conhecer essa frase muito, muito famosa. E aqui está o texto que ele tirou. The Quick Fox, Nature of a Small Number. Tem alguns caracteres aqui que ele mostra. Só que, no geral, parece, né? Parece que é bem conciso a sentença. Então, realmente, eu acho que o chat GPT-2... Não o chat GPT. Eu acho que o GPT-2 poderia ser tunado para executar algumas tarefas bem interessantes. Existem modelos que foram treinados com outras estratégias. Esse aqui é apenas um modelo de linguagem, tá? Bem complexo. Só que existem outros modelos que a gente depois vai estar falando. Tais como o T5, que é especializado em fazer... Na verdade, ele foi treinado para fazer várias tarefas. E eu acho que é algo bem interessante. Então, a gente está vendo aqui que o uso de VRAM é mínimo. Está usando pouquíssimo. Vejamos lá. É... Write me... Write me a letter. E a gente vai ver aqui exatamente o que ele vai estar escrevendo. Vamos ver se realmente foi na placa de vídeo. Ou se... Write me a letter. Ok. Write me a letter from dear friends to the editor. This letter is absolutely true. He added the editor. Então, aqui, ele escreveu... Completou todo o texto, né? Eu acho que é possível que esse modelo esteja rodando no processador. Vamos dar uma olhada aqui. Mars will be... Vamos ver. Ok. Está rodando no processador, como vocês podem ver. Não está rodando a placa de vídeo, tá pessoal? Está rodando no processador. Então, eu já tinha visto que esse modelo é bem otimizado. Então, ele não está usando a placa de vídeo para fazer inferência. Então, tudo que vocês estão vendo aqui está rodando no processador. E a gente pode ver aqui... Acho que aqui é a quantidade de RAM que ele usa para executar. Então, realmente, é bem otimizado. Não estou vendo o uso de CUDA. Vamos tentar ver aqui se realmente ele está usando CUDA. Está o uso de processador aqui alto. É, não está usando CUDA. Está realmente rodando no processador, o que é mais impressionante do que eu tinha pensado antes. Eu pensava que eu usava a placa de vídeo, só que não usa a placa de vídeo. Então, é algo bem interessante. Bem, falando sobre o futuro dos grandes modelos de linguagem. Eu acho que vai se tornar mais e mais comum a gente estar usando esses modelos em computadores domésticos. Especialmente porque, com mais pesquisa, eu acho que a gente vai conseguir otimizar ainda mais esses modelos. Existem algumas pesquisas bem interessantes, tais como o INT8, que é o tipo de dado inteiro que está sendo utilizado para diminuir o tamanho de... Na verdade, não diminuir o número de parâmetros, mas diminuir a quantidade de memória que cada parâmetro precisa para ser armazenado, fazendo com que a gente consiga diminuir bastante a quantidade de parâmetros. E possivelmente, como os processadores do futuro vão ter acesso, a gente vai poder, possivelmente, rodar em processadores. A gente armazenaria o modelo em memória RAM, que é uma memória relativamente barata. Se você quiser montar um PC com 32GB de RAM, já é possível. Então, possivelmente, um PC com 64GB de memória RAM, com um processador que tenha otimização para essas operações de deep learning, que vão se tornar cada vez mais comuns. Então, eu vejo que daqui a dois, três anos, com esses dois vetores que a gente vai ver, a gente possivelmente vai estar podendo rodar esses modelos em computadores domésticos, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e foi! Tchau, tchau, tchau!